E aí, tia minha, começando aí mais um vídeo do podcast Cruz Maltino, quem tá falando aqui é de Gão, forte abraço pra vocês aí Bom, hoje é um dia muito importante, mas a gente não vai falar especificamente do jogo agora A gente vai falar lá no Almoça Vasco e desde já fica o convite pra vocês hoje às 12 horas Almoça Vasco A bancada bem bacana ali pra gente tá falando já sobre o jogo, os preparativos pra esse jogo importante para o Vasco E te falo uma coisa, a rodada foi muito boa para o Vasco da Gama Neste vídeo aqui a gente vai tá falando sobre os dois nomes de treinadores que está forte dentro do Vasco da Gama E claro, o camisa 10 aí vindo da Alemanha, será que vai vir mesmo? Galera, vamos iniciar aqui este vídeo já falando sobre treinador A gente já está há alguns dias sem treinador O jogo de hoje é um jogo importante, a rodada ajudou sim ao nosso time E o jogo de hoje vai ser comandado pelo William Batista Um treinador jovem de 31 anos, se eu não me engano Sub-20 ali, comandando o Sub-20 com ele no comando O Sub-20 não perdeu ainda este ano Desenvolvendo um futebol bem interessante Acho que tem que lapidar muito o William Batista Pra um futuro, e quem sabe até mesmo um futuro dentro do Vasco Ideias de futebol muito interessantes De uma forma bem didática E acima de tudo, bem moderna Então, o William Batista vai comandar o time do Vasco hoje A gente vai falar, como eu falei lá Especificamente desse jogo na hora do almoço a Vasco Convite mais uma vez pra vocês Mas os nomes que estão circulando aí pra comandar o Vasco da Gama Se chama Rogério Senni e também Juan Ramon Dias Juan vê, Ramon Dias Argentino e um brasileiro A galera do Atenção Vascaíno veio com a informação De que o treinador será um treinador brasileiro E o único treinador brasileiro que está sendo ventilado neste momento E que já dizem que teve uma conversa foi o Rogério Senni Eu não gostaria, sinceramente, de ter o Rogério Senni no time Principalmente porque eu não vejo ele como esse homem Esse comandante pra tirar o Vasco da onde que ele está A gente sabe muito bem o histórico do Rogério Senni Apesar dele ter títulos aí como campeão brasileiro série A e série B E da Supercopa do Brasil também Mas eu não vejo ele como esse homem que possa melhorar e desenvolver o futebol do Vasco neste momento Eu acho que mais pra frente ele vai se tornar um bom treinador Hoje ele tem títulos, mas não é confiável aos meus olhos Não sei o olhos de vocês, o que vocês acham Por sinal, deixe seu comentário aí sobre o Rogério Senni Já em outra via Vem o Ramon Dias Treinador mais experiente Treinador que é tido aí Como o mais vitorioso dentro da Argentina Em atividade É um treinador que já treinou Grandes jogadores Fez um trabalho muito interessante Pelo Al-Relau Onde desbancou aí o nosso grande rival Flamengo no Mundial E disputou o Mundial com o Real Madrid Desenvolvendo um futebol interessante Um futebol bem bacana naquela circunstância Ele, lá na imprensa argentina, tá sendo dita Já que tá tendo negociações E eu vou trazer pra vocês aqui um jornalista argentino O Germán Garcia Crova, né Ele botou aqui no seu Twitter Que o Ramon Angel Dias é um dos candidatos a liderar o Vasco A equipe fez um levantamento do ambiente do treinador multicampeão Que aguarda por retornar ao Rindis Após sua passagem bem sucedida pelo Al-Relau Ou seja Há uma conversa onde a fumaça Há fogo Então este nome aqui Eu, particularmente Já falo pra vocês Que seria um bom candidato aí Pra poder apagar esse fogo Que tá tendo aí dentro do Vasco da Gama Esse turbulhões Que tá acontecendo dentro do Vasco Dizem que é bem parecido com o Luxemburgo O termo de blindar os jogadores Então é um bom treinador no meu modo de ver Não sei o que vai acontecer Mas essa semana não vai passar Provavelmente até entre hoje ou amanhã Será anunciado o novo treinador do Vasco Seja ele Rogério Senna Ou seja ele Ramon Angel Dias Que este sim é a minha preferência Comenta aí qual que é a preferência de vocês Rogério Senna ou Ramon Dias Enfim Vamos ver o que vai acontecer né galera E continuando o vídeo Quero falar pra vocês também Que surgiu o nome do Rodrigo Rodrigo Zalazar 23 anos Que atuava Que atua ainda né Pelo Schalke 04 Recém promovido a Série B Caiu para a Série B É um jogador interessante Não se apegue nessa parte aí Que o jogador caiu para a Série B Mesmo porque Não é apenas um jogador Que comanda todo o time Não um jogador Que vai decidir se o time vai para a Série Inferior Ou Série Superior E sim todo o elenco também Juntamente com o seu treinador Bom Rodrigo No perâmito Jornalístico Da Argentina Está dizendo aí Que ele está com negociações com o Vasco Eu vou trazer duas fontes para vocês aqui Bem interessante E bem renomada no meio do futebol Uma delas É o César Luiz Merlo Onde que ele pega e fala Que o Vasco aí Está em negociação Com o Rodrigo Zalazar E que pertence ao Schalke 04 E o outro É o Facundo Sanches Esse daí já botou aqui Rodrigo Salazar 23 anos Tem muita chance De ser um novo jogador Do Vasco da Gama O Schalke 04 Sabe que o jogador Não quer jogar Segunda divisão E sua saída É praticamente um fato A transferência pode ser fechada Em 4 milhões de dólares Por 100% do atleta Jogador aí que eu vi Eu vi alguns vídeos Eu vi algumas matérias Sobre o atleta É um jogador que está sendo chamado Para a seleção Do seu país O Uruguai E já na sua estreia Já mandou dois gols Dois belos gols Enfim Acho que esse jogador aí Pode sim Vir para o Vasco Em contrapartida Por o Vasco Pelo Vasco Ter buscado informações Sobre este atleta Lanzini Deve ter esfriado muito E o Vasco Não vê o Lanzini Agora neste momento Como tanta preferência Ou se não Está sendo o Rodrigo Aquele cara Que está sendo plano B Segurando ali Até o último segundo Caso o Lanzini Não feche com o Vasco Vem o Rodrigo de imediato Ou será que pode vir os dois Não sei Acho que muitos Vascaínos gostariam De ver dois grandes Camisas 10 Dentro do Vasco Da gama ali Dois grandes Meio campo Já que o Rodrigo Não atua apenas Como camisa 10 O meio organizador E sim como aquele Cara que Um pouquinho mais recuado Ali no meio campo Fazendo só a jogada Fazendo desarmes É um cara que tem Como um motorzinho Está correndo sempre E uma Vou falar para vocês O que eu falei ontem Na live do Da domingueira Ontem foi às 8 horas O futebol alemão É tido como um dos Futebol Mais Forte fisicamente E principalmente Na parte da marcação Se você for ver Os lances Do Rodrigo Você vai ver Que ele se destaque Muito Dos seus adversários Diante disso daí Mesmo O futebol Sendo de marcação Ferrenha Então é um nome Que eu particularmente Me agrada Espero que se ele vier Possa render O que a gente Espero que possa render Ali no meio campo Ter um Período aí De adaptação Curto Tomara que aconteça Isso também Que ele já venha Preparado Para poder jogar E claro Tem que vir mais jogadores Aí para poder Desenvolver E tirar o Vasco Dessa situação Mais uma vez Vou falando aqui Para vocês A gente vai falar Especificamente Do jogo de hoje Às 12 horas No Almoça Vasco Fique atentos aí Chega 12 horas Está em casa Está no trabalho Está no ônibus Enfim Bota o fonezinho No ouvido E vamos de live Que vai ficar bem bacana Essa live de hoje Tamo junto Forte abraço aí Para vocês Até mais E aquilo né Se chegou até aqui Deixa seu joinha E seu like Compartilhe Para os amigos Vascaínos E quem não é inscrito Se inscreva Para a gente poder Bater nossa Novamente Abraço